Bem-vindos, meus amigos, a mais uma transmissão do nosso futebol. É um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. O Corinthians vai jogar com quatro defensores e três jogadores do meio de campo. Milton, quando você tem a bola nos pés, os pontas dando amplitude, podem jogar mais à frente, passear a bola, eles podem ir um pouquinho mais atrás ou até mesmo criar a partida de trás. É uma das bases do 4-5-1. Se você pensar, já o Brasil lá no início dos anos 70 já jogava assim. Grandes equipes jogaram também depois dos anos 80. Enfim, não é um esquema que é só da moda. Há muito tempo se usa e para mim se usa muito bem. E o jogo já começou. Rodrigo. Passe para frente. Apitou ali o juiz. Falta marcada. E recebe Depay. Partiram da defesa para o ataque. Está querendo chegar perto da área. Lançou ali pertinho da bandeirinha. Lá vem o tiro. E a bola. Romero. Rodrigo. Dominou certinho a bola, mas não pegou bem na finalização. Esse é o tipo de jogador que transforma por centímetro quadrado. A bola chegou e lhe bateu. Na sexta. Luiz Felipe jogou na frente para ver o que dá. O Corinthians está controlando a posse de bola, mas sem conseguir transformar o domínio em gols. Xair. Xair. Lá vem a bomba. Que defesa. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Faltou um pouco mais de precisão, frieza ou o que for. E não dá pra perder esse gol, não. Fagner. E recebe o Depay. Lá vem o passe pelo alto. Recebeu o passe. Romero. Na batida. E agora o gol! Saiu o primeiro gol do jogo. Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Ele é um problema pra qualquer defesa e uma solução pra todo o time, principalmente se fosse, conseguiu achar um buraco pra fazer um derrubar. Caminho aberto. 1x0. Com a vantagem do placar, jogou a pressão pro outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Eles ficam com a bola no pé, tocando pra lá, tocando pra cá, mas resolver que é bom? Nada. Depay. Luiz Felipe fez o lançamento pra frente. Vai, marca, Depay! Defesa fantástica! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter um pouquinho. Defesa. São os últimos instantes do primeiro tempo. Ele chegou por ali pra limpar o lance. O Juiz aponta o centro de campo, termina o primeiro tempo. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vai manter esse ritmo no segundo tempo. O primeiro tempo acabou só com 1x0. Tem que ver o que vem pela frente. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Olha, se eu fosse eles, eu ia continuar jogando como se estivesse 0x0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade pra manter essa vantagem. Charles. Mandou a bola pro ataque. Vai meter pro gol. Rodrigo. A medida de bola. A bola dá medo. E ele consegue afastar a pressão. Cruzou e ganhou por cima de cabeça. Tentou a finalização de cabeça, mas derrubou. Eu quero só ver o previsto é ver esse que tem. Depay! Afastou o perigo. Meteu um bico nela, lá pra frente. Fez falta sim. Depay! Chardes meteu ali pela direita. Jogou a bola lá pra frente. O time conseguiu o contra-ataque. Depay! O time pressionou nos últimos minutos e abriu o placar. A posição é boa. Metida de bola ali pro companheiro. Tentou um passe. Na área. Aí não. Tem que colocar lá pra frente. Rodrigo. Essa era pra fazer 12 a 0. Era um gol que abriu dois de voltagem no contorno. Grava pra poder. Quem precisa desar, tá acabando o jogo. Dá pra ficar perdendo bola boba assim lá na frente. E ele perdeu o domínio da bola. Tribulou, boa jogada. Rodrigo. Rodrigo. Lançou pra frente. Acabou, salva. Essa foi um gol. O Júnior se encerra o jogo. Quem não viu o jogo não acredita que isso 1 a 0 resolveu o problema. Milton, eu só não dormi durante o jogo porque eu sou pago pra estar assistindo. Mas mesmo assim foi duro. O Júnior já tolá atrás do jogo não sai. Obrigado.